Olá, aqui é Ricardo Félix falando. Eu vou mostrar nesse primeiro vídeo do canal quatro ferramentas básicas do Protus, que com elas você vai conseguir fazer praticamente tudo que você precisa de edição. Então, a primeira ferramenta é essa ferramenta de seleção, que com ela você pode selecionar um trecho de um áudio, você pode clicar em um trecho da música que você quer ir, eu posso estar no início da música, posso clicar e já ir direto para o final, posso clicar e voltar para o meio. Tudo isso porque o Protus é um sistema de gravação e edição não linear. Então, essa ferramenta também possibilita que eu selecione o áudio e apague. Eu vou desfazer. Então, a próxima ferramenta que eu vou mostrar é a ferramenta da mão. A mão você pode pegar um áudio, quando você clica você seleciona o áudio todo e você pode simplesmente arrastar ele para onde você quiser. A outra ferramenta é a ferramenta de corte. Com ela, ao chegar próximo das extremidades do áudio, você clica e corta o áudio da forma que você quiser. Pode ser tanto no início quanto no final. De repente, eu quero cortar esse espaço aqui que não tem nada, antes do tecladista começar a tocar. Então, eu venho aqui e corto essa parte. E posso fazer a mesma coisa com a ferramenta de seleção, clicando, selecionando e deletando também. Para usar essas três ferramentas, também é muito interessante clicar aqui em cima, onde o ProTools habilita as três ferramentas ao mesmo tempo. Com as três ferramentas habilitadas ao mesmo tempo, se você tiver com o mouse parado em cima do áudio na parte superior, você tem a ferramenta de seleção. Você está vendo aqui o ícone. Se você tiver com o mouse na parte inferior, ao invés da seleção, agora a gente tem uma mão. Então, você pode clicar e arrastar. Se eu colocar o cursor para cima, vai virar uma seleção. Embaixo, a mão. Em cima, seleção. Embaixo, mão. Se eu vim para as extremidades, vai virar a ferramenta de corte. E se eu vim para a extremidade, em cima, vai virar uma ferramenta de fade. Então, eu posso fazer um fade in. E posso fazer aqui, do outro lado, um fade out. Então, fade in é quando o áudio começa levantando de volume. Então, aos poucos, vai aumentando de volume. Ou então, a música também pode ir abaixando de volume. Bem gradativamente, aos poucos. Se eu quiser mudar o tamanho desse fade, eu posso pegar a ferramenta de corte. E puxar ele. E colocar o fade do tamanho que eu quiser. Se eu quiser que esse fade seja bem curto, eu vou colocar ele bem curto aqui e vou tocar. E é isso aí. A outra ferramenta, muito útil, é a ferramenta da lupa. Que é a ferramenta que possibilita você dar o zoom no áudio. É só pegar a ferramenta da lupa, clicar, arrastar, selecionar um pedaço que você quer dar o zoom. E por aí vai. O protótipo permite que você dê um zoom muito grande no som. Muito grande. Se você quiser voltar para o tamanho que o áudio era, dá dois cliques aqui na lupa. E o áudio vai se encaixar de novo no tamanho da tua tela aí. Então, esse é um uso bem básico dessas quatro ferramentas. Futuramente eu vou trazer vídeos com usos mais avançados delas. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Assina o canal para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho